Oi gente, tudo bem? Então temos novidades por aqui, a gente tá mudando o quartinho do Miguel, então está ficando muito lindo e eu vou mostrar pra vocês o que a gente já mudou aqui. Então o berço já saiu daqui de novo, vocês lembram como é que foi a saga do berço? Que a gente desmontou e teve que montar de novo, porque o Miguel não estava conseguindo dormir só no colchãozinho e tal. Mas agora o Miguel já é mais independente. Então agora o Miguel já é mais independente, ele já sabe subir, já sabe descer do colchãozinho e ele tá quase andando. Então na última consulta que a gente foi, a pediatra dele já falou assim, olha, se você quiser desmontar o berço, comprar caminha pra ele vai ser melhor pro desenvolvimento dele, porque agora eles já são mais independente, eles querem fazer tudo sozinho. Né meu anjo? Você já é independente? Cadê o bebezinho da mamãe? E aí a gente resolveu mudar assim um pouquinho depois que ela falou isso, pra gente já começar um ano novo assim, já com o quartinho quase caminhondado. Então essa é uma das metas pra 2017, é arrumar o quartinho do Miguel. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Não sei se vocês lembram, eu vou deixar o linkzinho do tour, mas tinha uma prateleirinha aqui em cima, ó. A cômoda ficava aqui. Então tá assim agora, ó. Aqui é a porta, continua com o quadrinho da porta maternidade dele. Aqui eu coloquei um espelho. Coloquei esse trenzinho, é um trenzinho que a gente coloca, quer ver? E aí em cima... O quadrinho ele ainda não desenha, mas eu quis colocar aqui, ficou bonitinho. E aquela prateleira lá de cima veio aqui pra baixo. Então eu coloquei um protetor aqui. E os brinquedinhos dele ali em cima já tá bagunçado, porque ele tava brincando ali. E aí as letrinhas dele eu colei ali, com fita dupla face. Aqui ficou uns carrinhos dele, ó. Esses carrinhos aqui eram do pai dele quando ele era criança. E passou pro Miguel, muito legal isso, né? E aí aqui tem o Dino do aniversário dele. E aqui ficou o presente que a gente deu pra ele de Natal. Aqui tem o presente dos titios, que deu de Natal também. Muito legal, esse aqui é um telefoninho. E aí eu não sei como que ele aprendeu, mas ele cata isso daqui e coloca na orelhinha, sabe? E aí aperta aqui. Toca o telefone, ó. Todas as tomadas estão com protetores. E aqui ficou a caminha dele. Coloquei essa barraquinha. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo ensinando como é que eu fiz. Mas é muito facinho, gente. É só pegar quatro canos, amarrar um barbante ali e passar um tecido em volta. E aí eu coloquei aqui entre a cama. Então ele deita com a cabecinha lá dentro e fica olhando pra cima. Tão bonitinho. E eu amarrei um elástico que vai daquela ponta àquela. Pra ele não conseguir tirar do lugar. E aí eu deixei a girafa ali. A mesinha de atividade ficou nesse canto aqui. Ele adora essa mesinha. Só que ele ganhou tudo no aniversário dele. Esse aqui foi de Natal da titia também. E eu coloquei o patati dele aqui em cima. Miguel, mamãe tá gravando, vida. E aqui ficou a cômoda dele. Aqui tem a almofada que tinha no berço. Como que abre que a mamãe ensinou? Puxa esse. Lembra? Puxa esse. Isso. E com a outra mãozinha você empurra. Aqui dentro eu coloquei alguns carrinhos dele. Essa caixa aqui tem uns EVA de letra. Tem livrinho dele. E aqui embaixo o carrinho também. Aqui eu coloquei todos os tipos de carrinho dele. Então carrinho pequeno. Né, filho? Carrinho que faz barulho. Eu coloquei alguns ursinhos dele. Ele adora ficar ali mexendo, tirando, pegando e colocando de volta. Aqui tem uma prateleirinha que eu quero colocar aqui. Depois que a caminha já estiver pronta. Bom, gente. Então é isso. Eu quis fazer um videozinho bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês como tá ficando o cortinho do Miguel. E eu espero vocês hoje, às 9 horas da noite. Que eu vou fazer um ao vivo. E esse vídeo é só pra avisar vocês do ao vivo. E eu quis fazer um videozinho bem rapidinho mostrando o cortinho do Miguel. E aí conforme a gente for terminando eu mostro o estudinho pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo. Que eu tô recebendo muitas mensagens que os vídeos não estão sendo entregues. Então o YouTube tá com esse probleminha aí. E aí vocês vão me ouvir falar isso em todos os vídeos. Então é isso. Até hoje à noite, às 9 horas. Não esquece, tá bom? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.